No sertão do futebol brasileiro, onde a bola rola e o coração acelera, contarei a história de um time guerreiro, o Palmeiras, grande estrela da galera. Nasceu um campeonato empolgante, paulista, de orgulho e tradição. O verdão entrou com garra vibrante, com a torcida pulsar no coração. O tempo passou, os jogos se foram, e na final o destino se traçou. O Água Santa, oponente batalhador, ao Palmeiras, campeão enfrentou. Era uma tarde de sol radiante, onde o céu se tingia de branco e verdão. O estádio ecoava o grito dos confiantes, e o palco estava pronto para o campeão. O jogo começou e a bola rolou, os guerreiros com coragem e paixão, com gana e técnica. O gol foi marcado, a vitória estava perto, sentia-se a emoção. Um gol veio, e outro seguiu, e em instantes já era um três. A torcida ia à loucura e explodia, sentindo o gosto da vitória nos pés. Então veio o quarto gol, selando a sorte. O grito de campeão libertador, o Palmeiras levava o título para casa, bicampeão paulista com fervor. No fim, o time ergueu o troféu diante da torcida de toda a nação. O Palmeiras celebrou seu momento numa poesia de amor, glória e paixão. E assim se eterniza essa história de um clube que lutou com garra e vigor. Palmeiras, bicampeão paulista no coração de cada torcedor. E aí E aí Obrigado.